A Lapa está completando hoje 225 anos e os moradores comemoram o aniversário com muita festa. Tombada pelo patrimônio histórico e artístico nacional, a Lapa aguarda uma parte da história brasileira. Nessas ruas, o general Carneiro liderou a resistência à Revolução Federalista, 100 anos atrás. Para comemorar o aniversário da cidade, a prefeitura organizou uma festa com barraquinhas e distribuiu 5 mil cobertores para famílias carentes. A necessidade do nosso povo faz com que a prefeitura se preocupe com o frio que assola aqui a nossa região. Hoje também foi comemorado o dia do padroeiro da Lapa, Santo Antônio. Os moradores se reuniram em frente à igreja matriz, saíram em procissão e assistiram a uma missa. Depois da missa, as pessoas fizeram fila para receber pães e lírios de papel abençoados pelo padre. O pão para que, como Santo Antônio, ninguém esqueça dos pobres. E o lírio porque, além de ser a flor preferida do santo, é também um símbolo de pureza e virtude. A tradição aqui na Lapa é guardar o lírio e o pão em casa para garantir a proteção de Santo Antônio. E vamos ver a seguir as propostas de Fernando Henrique Cardoso para a presidência da... E vamos ver a seguir as propostas de Santo Antônio.